Quando a Damares falou da ilha de Marajó, a Xuxa abriu um abaixo-sinado Um abaixo-sinado, pra tirar ela do poder falando que isso não existia e que isso era um absurdo Que crianças de 4 anos de idade, que estavam tendo seus dentes arrancados Pra elas não morderem no sexo oral Falou que era mentira isso E agora tá lá Cadê você, Xuxa? Agora você tá num navio, tá bem preocupada com a ilha de Marajó E você que segue a Xuxa Vontade de dar um adjetivo pra você, mas eu não posso mais fazer isso Você que segue a Xuxa e acha que ela é a rainha dos baixinhos, eu vou te falar uma coisa Ela nunca fez nada pro Marajó Se ela tivesse tão preocupada, ela ia lá agora denunciar tudo que tá acontecendo Colocar uma bota e já que ela gosta de comer capim, lá tá cheio E ajudar essas crianças e essa causa social que é tão nobre Mas são pessoas que estão aqui, né? A esquerda caviar, que tá aqui comendo caviar e falando mal das políticas públicas Ou falando mal do que tá acontecendo Por que que ela não vai lá se meter nisso? Já que ela tem tanta influência e tanto poder A Damares quando denunciou isso, ela tinha consciência do que tava acontecendo lá Ela tinha conhecimento Ela não abriu a boca e falou uma asneira E aí nós tivemos o nosso querido presidente da república O Naine Falando o que lá no podcast? A Damares falou outra coisa A Damares tá maluca de falar isso que não sei o que E agora? Olha aí o que ele falou Qual é a desculpa agora? Qual é a solução agora, senhor presidente? Já sabemos que o senhor é um cara que não pede desculpa, né? O senhor é tipo o Rodriguinho do Big Brother O senhor nunca erra Igual o professor Girafales Eu só errei O dia que eu achei que eu estava errado É pra rir aqui Desculpa, é que Chaves é meu fraco Qual é a desculpa? Fala pra mim Uma menina Ela usou uma estrofe, cara Pra falar da ilha de Marajó Olha o que acontece lá no Marajó Enquanto isso, no Marajó O João desapareceu Esperando os ceifeiros da Grande Seara Olha só, cara, que lindo Que retrato Que corta o coração Ela só usou isso E não foi uma militância Como muita gente está falando Ah, está fazendo isso pra fazer militância Militância de onde? Militância de algo que existe Nós vamos militar a favor do quê? Então E se for uma militância Tudo bem Vamos militar mesmo a favor lá Dessas pessoas e dos ribeirinhas também Do pessoal de Marajó que sofre Dos Yanomamis Que foi tão julgado Criticado O último governo Falou que estava matando os Yanomamis Que nós temos um governo agora Que não fez merda nenhuma Pros Yanomamis Cadê a nossa ministra Guajajara? Pra falar alguma coisa Vendida A senhora é uma vendida É isso que a senhora é Queria um cargo público Tá aí Mamando nas tetas do governo E eu Estou pagando o seu salário Não abriu a boca Pra defender até agora Os Yanomamis Ou uma solução Mas quando nós tínhamos Um outro presidente Vocês que se crucificavam O tempo inteiro Está batendo os Yanomamis Está batendo os Yanomamis Cadê agora vocês Defendendo os Yanomamis? Nesse exato momento Uma criança foi sequestrada No Marajó Nesse exato momento Uma criança de seis anos Está fazendo sexo oral Pra um velho barrigudo Você consegue entender isso ou não? Você tem filho? Filha? Porque não importa o sexo Nesse caso Esses vagabundos Criminosos Usam dessas crianças E a nossa senadora Damares Foi criticada Por ser cristã Por ser cristã Mas bem-aventurados Aqueles Que serão perseguidos Em meu nome Diz a Bíblia Obrigado Jesus Por isso É um privilégio Ser perseguido Por ser um seguidor Da tua palavra Obrigado Damares Por não se calar Por não se calar E mostrar de verdade O retrato no Brasil Porque tem muita gente Criticando Andando de navio Até agora Estão tendo um helicóptero E tudo mais